Oi gente, hoje eu tô aqui num parquinho, parque aquático, que a gente tava aqui brincando, a gente já brincou na piscina, fez muita coisa divertida, e a Julinha, ela já saiu da piscina, porque a água até tá quente, a gente já tá toda vergonha, mas gente, não pode parar de pensar, então o que a gente vai fazer? Agora que o sol tá frio, o parquinho tá frio, a gente vai brincar no parquinho, olha que parquinho, gente, esse parquinho tá lindo, muito lindo, agora eu vou gravar aqui, bora gente, bora subir aqui as escadas, e a gente vai gravar, né gente, o vídeo daqui a pouco aqui no parquinho, tá? Se você não é assistida, deixa o like, apagar, apagar!